Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o iPhone SE para fazer uma gameplay de Free Fire com um grafo tudo no máximo que dá para colocar. Bora ver se esse aparelho aqui vai aguentar se vai rodar tudo lisinho ou não. Bora ver então. Como vocês podem ver aqui ó, o grafo vai estar no Ultra com alta resolução no alto, sombra ligado, tudo no máximo gente. Auto FPS no alto. A única coisa que não vai estar ativado infelizmente né, porque não deu como baixar, é o conjunto de roupas e coleção gente, porque infelizmente pesa 1GB 247.50Mb, que é muita coisa. Esse aparelho meu que tem 16GB e a memória dele está cheia, infelizmente não deu para me baixar. Eu tentei, mas não deu. Então vai ficar para a próxima. Mas já vai dar para testar bem como está rodando né. Mas então é isso gente, se você gostou do vídeo, deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os nossos vídeos. Eu vou deixar o nome de vocês, vocês. Essa é a solução incrível. Então, bora aguardar o jogo entrando a partida né. Como vocês puderam ver gente, deu uma pequena redzinha ali, mas coisa mínima né. Eu acho que eu tinha acabado de entrar na partida também né, não tinha que chegar no mapa direito. não fez nada, mas eu acho que eu não baixei os recursos né. E moço, beleza? A internet minha também está muito ruim né, não sei se vocês perceberem, está 400, 300, MS, isto é muito ruim né. Marar na roça, e ter uma internet ruim, é muito complicado mesmo. Mas não tem muito o que fazer né. É a vida. Então, inicio a partida antes, eu vou tentar fazer o que eu queria ali. Deixa eu ver. Então, lá na zona azul mesmo, para ver o que vai lá. Lá também tem mais gente, dá para nós testar melhor e desempenho. Mas como vocês podem ver, aqui no avião está rodando bem, rodando liso, lisinho mesmo. Bem legal né gente. No pariu 2016, consegui rodar este jogo ainda em ótimo estado, em ótima qualidade né. E aí E aí E aí E aí E aí Deu um pequeno led, como vocês podem ver. Nada que vai incomodar não. Eita E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, adianta, né. Tem coisa de pegar mesmo. E aí É sério, caiu só a gente aqui. A gente deu toda essa sorte. É, que tristeza de internet Muito complicado mesmo Não consegue pegar nenhum item Meu Deus do céu É, mas não tem muito o que fazer É sentar e chorar Pegou Depois de 100 anos, pegou Vai tentar achar alguém para ver se nós vamos matar ou morrer Porque jogar desse jeito é complicado demais Não tem graça nenhuma Mas no geral está rodando bem Lembrando que o celular aqui é minha internet Eu acho que já falei isso, mas não precisa relembrar Esse celular aqui é minha internet Que está muito ruim E não é o celular O gráfico está bem legal Como você pode ver Olha a água no hílio Bem legal mesmo Vocês podem ver é bem legal mesmo Tem uma tela pequena, mas tem uma ótima vantagem Você consegue acessar toda a tela, quase com um dedo só É bem legal É bem legal Neste ponto Porém você tem que aproximar E jogar com uma tela pequena assim Olha a internet já melhorou um pouco Olha a internet já melhorou um pouco Vou entender né Parece que ninguém passou aqui também Agora eu subi aqui para cima Porque eu subi para baixo meio complicado né Os botões aqui estão muito pequenos Tinha que regular esses botões Ih, também ficou 99 Ah, voltou Voltou mas está no lixo né Vou pegar essa Sniper aqui Pegar essa 12 aqui E talvez me ajude Porque a internet ruim Nessa aqui não dá para usar Sniper não Eu vou procurar alguém agora para nós matar Este é o objetivo principal agora Não dirigível Tchau Vamos ver se a gente acha alguém ali em pé aqui Ó, mó internet Vou pegar a gente Vou pegar a gente A gente está parada ali em baixo até agora Para os outros perem aí A gente também está boa Vai passar alguém no motor aqui em baixo Vai passar alguém no motor aqui em baixo Olha 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 Eita Eita Internet ruim Não tem jeito mesmo né gente Se bobear a gente Se bobear a gente já tinha morrido na hora que eu estava chegando naquele cara Mas está bom né Fazer o que Então é isso gente Eu espero que vocês tenham uma ideia de como está rodando né Então Deixe seu gostei Compartilhe Inscreva-se E marque o sininho para não perder os novos vídeos Cuidar todo mundo de vocês Se as pessoas são incríveis Então Tchau E até a próxima Tchau